Olá, meus amigos aqui, jornalista Homero Roberto, estou de volta aqui com o meu canal e hoje eu quero dizer pra vocês que Pedro Álvares Cabral, o nosso descobridor, não era navegador. Já, já, antes peço a vocês que deixem o seu like aí, compartilhem, inscrevam-se no canal Homero Roberto, dê essa força aí, compartilhem com seus amigos, façam esse vídeo girar aí, pessoal. Vou falar pra vocês que Pedro Álvares Cabral, além de não descobrir o Brasil, não era navegador. Vejam bem, outro dia eu estava vendo as redes sociais e uma pessoa disse, ah, eu estou com problema no meu computador, meu computador não dá pra navegar, alguém indica aí um bom navegador, pra arrumar o meu computador, aí alguém colocou nos comentários, ah, o Pedro Álvares Cabral, grande navegador. Então eu vou dizer pra vocês que Pedro Álvares Cabral não era navegador, não. Vejam bem, Portugal, ele, Portugal comprava as especiarias da Índia, ia ali costeando a África, né, ele ia costeando a África, Vasco da Gama, o grande navegador, esse sim, o grande navegador Vasco da Gama, ele ia, descobriu o caminho das Índias, ele ia costeando a África, e ia às Índias para comprar especiarias, condimentos, tinha um valor incrível, pimenta, o sal, tudo era a preço de ouro, Portugal comprava. E um dia o rei pediu para o Vasco da Gama fazer uma negociação, para que as Índias vendessem apenas para Portugal, fizessem um monopólio. E foi ele com a caravelazinha dele, mais uma outra, tentar fazer uma negociação com as Índias. Aí disseram pra ele, como que nós vamos fazer monopólio, vamos negociar somente com vocês, vocês são um país pobre, olha só duas, duas caravelas pequenininhas, não. Não, vocês não têm, a gente não tem segurança com vocês. Vasco da Gama retornou e contou isso ao rei. Portugal então preparou uma grande, uma grande frota, com, deixa eu ver, dez naus e três caravelas. Essa naus e a partir dia 2 de março de 1500 de Portugal, em direção às Índias, uma missão diplomática. Então, o grande Fidalgo, ele era Fidalgo, comandante militar da nobreza portuguesa, Pedro Álvares Cabral. Esse era um grande Fidalgo, Pedro Álvares Cabral, não era navegador, apesar de ter feito uma ou outra, mas junto com outros, nunca sozinho comandando. Ele era um comandante militar, como der. E ele recebeu, então, a missão de ir para as Índias, uma missão diplomática para impressionar, impressionar as Índias, impressionar os reis, o rei, com a grande, grande frota, com dez naus e três caravelas. Aí sim. E nesse interim, nessa viagem, eles iriam até o Brasil. Eles sabiam que tinha as terras lá e já sabiam o Portugal, já sabia que existia o Brasil. Claro que não conhecia o nome, é lógico, já sabia que existia as terras. E seriam deles, ele foi apenas tomar posse. Pedro Álvares Cabral reuniu toda essa frota, foi comandando toda essa frota para sair de Portugal, em direção ao Brasil, tomar posse, de lá seguir para as Índias, para a missão diplomática. E vejam bem, dez naus e três caravelas. Cada naus dessa existia um capitão, um navegador. Cada uma delas existia um capitão, um navegador. E os dois principais navegadores, um estava na outra, onde estava Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias, o grande navegador Bartolomeu Dias, ele estava junto com Cabral. Ele que era o navegador, ele que seguiu comandando toda a frota de Pedro Álvares Cabral. Cabral era o grande comandante, o grande fidalgo, o homem de confiança do rei. Mas quem era o navegador era Bartolomeu Dias. E numa outra nau também estava o grande navegador Nicolau Coelho. Então, Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho, sim, que eram os grandes navegadores experientes, já tinham cruzado todo o litoral africano, direção às Índias, daqui para lá. Eles, sim, eram grandes navegadores experientes. Cabral, não. Cabral era um fidalgo, repetindo, que foi apenas em missão diplomática em nome do rei de Portugal, até às Índias. Então, foram, saíram dia 2 de março de 1500, chegaram no dia 22 de abril de 1500, onde chamaram de Porto Seguro, hoje, Bahia, Brasil, hoje chamado Cabralia, na Bahia, onde Cabral chegou, chamaram de Porto Seguro, no dia 22 de abril de 1500. Ficaram ali alguns dias, tomaram posse, teve a primeira missa, depois, sim, Cabral seguiu em direção às Índias, deixando ali alguns, e foi em direção às Índias com toda a sua frota, as suas náuseas, as suas caravelas. Mas, Pedro Vaz de Carinha, o grande, grande escritor, escreveu as cartas ao rei de Portugal. Então, vejam bem, pessoal. Repetindo aqui, Pedro Alves Cabral era um fidalgo português, da nobreza, um grande comandante militar, mas não era navegador. O grande navegador que comandou a frota de Cabral foi Bartolomeu Dias e também Nicolau Coelho. Tá aí. Você ficou sabendo aqui no canal Homero Roberge que Pedro Alves Cabral, o grande descobridor do Brasil, não era navegador, era um grande comandante, foi o que levou todos os louros, todas as ondas, descobridor do Brasil, mas que, na realidade, ele apenas era um fidalgo português. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, inscreva-se aí no canal Homero Roberge, inscreva-se. Um abraço, eu estarei de volta aqui no próximo vídeo com mais uma novidade dentro do canal Homero Roberge. Um abraço, pessoal, e até lá. Tchau.